O rapaz O rapaz O rapaz O rapaz A polícia não faz, a polícia não faz Oh curibom e curibão, não estenga mas, não fora, cadê o estandão ali? Manhã tem a peça lá fora, rapazes estão acompanhados Seu tapas da sua boca, o pão pode xingir mais fora Manhã tem a peça lá fora, rapazes estão acompanhados Seu tapas da sua boca, o pão pode xingir mais fora Eu sou o crente nem, que eu vou deixar para de pôs E o meu trascurante, o escuro a boteira Agora um pouco a palavra, o pão fica sempre mais fora O pão pode xingir mais fora Pão não põe, meu namor, o pão fica sempre mais fora Manhã tem a peça lá fora, rapazes estão acompanhados Seu tapas da sua boca, o pão pode xingir mais fora O pão pode xingir mais fora Rá, canante, me junto com minhas tropas Menina que a creme, meu negócio é xingir, tá zóis do braga Vá fora, donde fica, vá fora, chama Núdia, vó de Laila, vá fora, chama Iza, vn tu cidade, vó fora, jorrimeto, vó fora, chama Gama, vó R. B. Escaflau, Miquetoni, Mamairoca, Rapazinho Bravo, Lado de Ribeiro da Barra Banco e Beli, Banco e Povo, Digo Nena, Vem pra Mãe, Moroceira, Ina Buraca, Rapazinho Vem pra Mãe, Moroceira, Ina Buraca, Rapazinho Vem pra Mãe, Moroceira, Ina Buraca, Rapazinho Mãe, Gua, Florifão Vem pra Mãe, Moroceira, Ina Buraca, Rapazinho Mãe, 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 Mãe Fola.. Mãe, Posta... E aí, Lucinda Tavares, qual é o mensagem que você manda para a mulher e a duas mulheres?